E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSloHD, tô gravando vídeo aqui desde madrugada, tô com um pouco de sono, mas é isso, bora continuar gravando, vídeo todo dia aqui no canal, sei que vocês gostam muito, então deixa nos comentários sugestão de batalha, sugestão de temas, agradeço de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa aí nos comentários o que você está achando do vídeo, rapaziada, tô chego de enrolação, então bora lá, reagir. 3, 2, 1, a minha rima é habituada, e por esse motivo eu sempre tô na quebrada, eu sempre trouxe a rima mais vistosa, o culupira é do tipo que assassinos botam cor de rosa, você sabe que eu vou te batendo, vem comigo, seu bicho é bom, é que eu tô desenvolvendo, você não entendeu, você não se esqueça, agora vê sentido, você é vermelho, e voltou vou lá sem cabeça. 3, 2, 1, a minha rima que ele mandou no round passado, então tá com o lugar agora com seu aliado, eu não sou o folclore, porque eu tenho um motivo, eu não sou uma lenda, eu sou uma história feita ao vivo. Amassou, só bora Monstro, monstro Fatality do Black Panther, rapaziada, só bora Amassou, mano, amassou, amassou Monstro demais Rimas em 3, 2, 1, rimar Black Panther é amassou também, mano, JP rimou muito Bora, Brenos vs Pedro Trick Rimas em 3, 2, 1, rimar Rimas em 3, 2, 1, rimar Brenos amassou o Pedro Trick, mano, da hora, da hora Boa Boa Boa, boa Da hora, da hora Mas você vai perder Não adianta nada, meu parceiro Se não tem rima, postura e também não tem proceder Hoje você vai ver Por isso eu vou te dizer Me parte no meio A metade da metade do guri Rima mais que você Fatality do guri, mano Monstro, só bora Ah, boa Boa, boa, boa Magrão amassando, mano, também Brava Maneiro, maneiro Boa 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 Fatality lendário do guri, mano Na BD há 7 anos Da hora, da hora, só bora Mano, esse Fatality do 90 Foi absurdo Papo reto, mano Absurdo, mano 90 mais só agora Monstro demais, mano Breno vs Johnny Boa, amassou, hein Fatalhas, fatalhas Foi 2x0, o que, porra? Vai se fuder Não acertou o Abans, que acertou, foi o JP Porque você sabe, meu Manu, aqui nada se acostuma Se não botar Detroide, você não acerta uma Acerta uma Boa Boa Sai daqui, eu sou a putinha Sai daqui, eu sou a putinha Ahahahah Boa 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 Mas calma que eu que me senti cá de lado Pra ganhar do Johnny tem que ser multiplicado Eu também vou ser o visto, vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você fez com os jurados Boa Branzo amassou, branzo amassou, branzo amassou Branzo amassou Boa 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 Bo Bo Boa, boa 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 Fala Boa Fala Boa Boa Bo Três, dois, um, rima. Boa, boa, boa. Da hora, da hora, da hora. Maneiro, 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 maneiro. Então, rapaziada, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo aqui comigo. Ah, bora falar sobre as batalhas. JP versus Black Panther. Pra mim, deu JP, mas é um round muito difícil, mano. Porque o Black Panther remou muito, o JP também remou muito, mas pra mim deu JP. Breno versus Pedro Trick, pra mim deu Breno. Breno fazendo aquele flow de Detroit que eu sei que vocês gostam muito, eu também gosto. Ele é o rei do Detroit. Johnny Magrão, Prado versus Guri Barreto em 90. O 90 mandou um fatality absurdo. Então, quem ganhou pra mim foi o Guri Barreto em 90. O 90 ali destruiu com aquele fatality. Breno versus Johnny, pra mim deu Breno. E Johnny Magrão e Prado versus Guri Barreto em 90. Outro round que eu mostrei aqui pra vocês. O Barreto tava inspirado e amassou muito também, rapaziada. Então, essas foram as batalhas que eu mostrei pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5, Top 10 MCs. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo cara. E tamo junto. É nóis. Falou.